Uma universitária apresentou o trabalho de conclusão de curso dentro de um hospital em Belém. Ela está internada para tratar uma doença rara, mas manteve os estudos para conseguir se formar. De forma improvisada, a maca se transformou em mesa, a cama do acompanhante em cadeira. E assim, Zamália conseguiu continuar a faculdade. Às vezes nessa posição começava a doer a região aqui da lombar, né? Eu tinha que mudar de posição, então eu ficava no cadeira do acompanhante, na minha cama. E quando eu me cansava, eu ia lá para fora. Zamália está no último ano do curso de saúde coletiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A jovem descobriu a doença em abril deste ano, bem no meio do trabalho de conclusão do curso. Aos 23 anos, ela tem uma síndrome rara, que afeta os rins. Por isso, precisa fazer dois procedimentos delicados. A cirurgia é complexa. Será preciso desobstruir as artérias que levam sangue para o rin esquerdo e, em seguida, substituir os vasos comprometidos por outros artificiais. Nós colocamos uma prótese nessa veia para evitar que ela comprima. E essa prótese, ela é exclusiva para o paciente. Então, até a confecção dela e preparar toda a prótese, demora um pouquinho mesmo. Por isso, a Zamália precisou criar uma estratégia de rotina. De manhã, ela ficava aqui no quarto, até próximo ao horário do almoço, quando ela recebia os medicamentos. Aí, à tarde, ela vinha aqui para o corredor, onde ela montou uma estação de estudo, bem aqui do lado. Ela chegou até a fazer pesquisas na varanda do hospital. E, olha, aqui na enfermaria, todo mundo vestiu a camisa para ajudar a Zamália. E deu certo, viu? Afinal, ela se tornou a primeira paciente a se formar dentro deste hospital. A equipe de enfermagem montou uma sala de videoconferência. E, assim, durante os 50 dias de internação, Zamália conseguiu concluir o curso. Eu agradeço a todos que tiraram esse tempo para assistir a minha defesa. A banca avaliadora estava em Marabá, a mais de 600 quilômetros de distância. A orientadora ficou emocionada com o trabalho da aluna. A Zamália é realmente uma aluna nota 10, né? Na realidade, 10 é porque a gente fala 10 do patamar máximo, mas a Zamália é uma aluna nota 1000. O tema do trabalho foi a humanização do atendimento na saúde. Exatamente o que ela recebeu do hospital para enfrentar as dificuldades. Eu acredito que para o SUS, para a saúde pública como um todo, é muito importante pensar em humanização, pensar em tratar bem todos os pacientes e todos os funcionários colaboradores também. Eu agradeço a todos, desde o pessoal da limpeza até os técnicos, os técnicos de enfermagem, os próprios médicos que me ajudaram bastante nesse processo.